Vai, vai, quero ouvir, vai, vai tocar, vou tocar, peraí, 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 ó, ó, que música é, ó, ó, parabéns pra você, parabéns pra, não, não é parabéns pra você, cara, peraí que você vai entender, peraí, ó, ouve, ouve, ó, que é, ó, azar branco, azar branco, ó, quando, não, não é, não é, presta atenção, presta atenção, é fácil, conhece, ó, Ah, é aquela, é, como é que chama mesmo, é, qual, qual, não, 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 não é, peraí, peraí, ó, ó, já sei, já sei, já sei, aquela assim, é, cai, cai, balão, cai, cai, não, não é, cai, balão, não, peraí, ó, ó, é, 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 do fundo da grota, é, isso, do fundo da grota, Pois é, nossa, meu Deus, não conhece ela direito, né, ó, eu tô estudando aqui, ó, tocando as notas aqui, conhece, tá indo, né, tá falando boa, daqui a pouco tá saindo, né, porque assim, tocar não adianta, né, tem que tocar ela, então, né, é isso aí, ó, tá vendo? Se você não quer ser um acordeonista charada, né, que fica tocando, pras pessoas tentarem descobrir que música que é, conheça o Apaixonados por Acordeon, é só clicar aqui embaixo, te espero lá.